Outra palavra que muitas vezes é confundida é a palavra like, como no exemplo just like me, assim como eu. Normalmente pensamos no verbo gostar, mas essa palavra também é muito utilizada para fazermos comparações, significando como, por exemplo, you talk like your mother, você fala como sua mãe. Temos também uma curiosidade a respeito dessa palavra like. Em português atualmente é muito comum os jovens utilizarem a palavra tipo, tipo, aí eu falei com ele, tipo. E em inglês a palavra que faz esse papel é justamente a palavra like.